Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link aí na descrição. Ó, outra coisinha que eu queria dar pra vocês, né, que eu tava vendo, vi essa série na Apple TV, comecei a ver ruptura agora também, que tô gostando bastante. Gosto muito de ruptura. Viu tudo? Não vi tudo ainda, falta terminar. Porque, velho, eu começo a ver, né, aí vem demanda do walk de coisa que eu tenho que assistir de filme e de série. Aí eu paro. Aí eu esqueço, porque a minha Apple TV, ela tá no meu Playstation. Então pra eu entrar no aplicativo da Apple TV, eu tenho que ligar o Playstation e ir lá naquela coisa. Não tá nos meus aplicativos da TV, porque por algum motivo de TV pobre, não aparece lá o aplicativo da Apple TV. Aí eu esqueço que tem algumas coisas da Apple que eu quero muito ver. E eu acabo, assim, a gente tem Mubi, HBO, Paramount, Netflix, Prime Video, Globo Video, Disney Plus, Star Plus. Aí, velho... É, não tem fim, né? Não tem fim, aí ferrou a vida. É muita coisa pra ver. Mas essa é a minha questão. Pra vocês, qual que é o melhor dos streamings aí que tem hoje? Conseguem eleger um preferido ou não? É, não tem todos, né, mas... Eu não consigo eleger um preferido, porque eles têm perfil muito diferente, sabe? Eu não consigo abrir mão de nenhum. Profissionalmente, principalmente. Mas também porque eu adoro cinema, eu adoro audiovisual, adoro série. E tem coisas que eu vou achar em um. Então tem muito filme clássico, por exemplo, que você acha na HBO, Max, e que você acha na Star Plus agora, né? Uns filmes mais antigos e tal. O que eu acho ótimo. Inclusive, eu tenho a newsletter do Walkie que vai pro ar toda quinta-feira, né? Pro pessoal que assina. E eu tô sempre pincelando um filme do nada lá pra poder indicar pra galera assistindo. Sem nenhum gancho, sem nenhum nada. É uma coisa que eu vejo e coloco lá. Então, eu acho que o streaming ainda não forma cinéfilo. Tem uma deficiência gigantesca em coisas fundamentais do cinema. Mas se é o que temos hoje, então a gente tem que abraçar o que a gente tem hoje. Não é todo mundo que tem coleção de mídia física como eu tenho, sabe? Coleção de DVD e de Blu-ray. Que é coisa muito de véio maluco, né? Eu compro CD ainda, velho. Você é locador ou streaming? A locadora tinha uma grande vantagem que é a curadoria, né? Você pode perguntar pro cara lá do balcão e ele vai te dar uma geral. Que é melhor do que aquelas estrelas. Do que que tinha, né? Que é melhor do que as estrelinhas. E as sinopses, às vezes, que eu falo assim... Então, o filme não é isso que tá na sinopse. Mas tudo bem. Alguém ganhou uma grana pra escrever aquela sinopse lá. All the power pra essas pessoas. Mas não adianta a gente ficar na nostalgia porque a locadora não existe mais. Ponto final, acabou. Não tem. As que tem são curiosidades, né? Eu acho que ainda tem uma locadora ali no Copan, lá embaixo. Mas elas são pinceladas assim. Acho importante que exista. Mas hoje elas são uma coisa da nostalgia. Tem que abraçar o que tem. O que tem hoje é o streaming. Então, a gente precisa continuar cobrando pro streaming ter um leque maior de filmes e uma curadoria mais bacana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho